Brincadeira do Lineu Tchau, tchau, tá indo embora o Coqueiro Tinha essa brincadeira do Lineu com o Pedrão Da lista dos Ninguém viu essa lista, pelo menos eu não via E já olha, não conheço um monte de gente que também fala que nunca viu Era uma lista que cada um elaborava Das pessoas que Eles iam achando que Os que iam morrendo Ia fazendo ponto Eles iam fazendo ponto na medida Vamos apostar, eu acho que vai morrer, eu colocava 5, 6 nomes É, 10, sei lá, quantos E fazia ponto a cada nome que se acertava Cada nome que se acertava, você fazia um ponto E tirava e substituía por outro Informativo com os laque Morreu hoje, opa Troféu com os laque Naquele tempo era troféu Eliel Ferreira Pois é, tá vendo, Eliel, que era da funerária Então Eles tinham essa lista e tinha Cada passagem hilária Mas conta então o dia Do Arena O Arena que morava aqui em Mairim Antônio Aldemar, Arena é aqui de Mairim Já faleceu? Falecido, depois ele morou muitos anos Em São Paulo E ele estava na lista de quem? E ele era Arena No tempo da ditadura Que só tinha Arena e MDB A turma achava que era apelido Não, o nome dele era Antônio Aldemar Arena Três As, né? E ele, por incrível que pareça Tendo esse nome Era do MDB Ele era afiliado do MDB E como é que foi? Ele estava lá no bar E morreu o fulano Morreu o fulano O Pedrão e Lineu lá no bar Eu estava lá Iam dar baixa, né? Para ver quem tinha feito o ponto Iam substituir por alguém Então É, você está falando Eu não sei É dinâmico O mundo é dinâmico Então Aí faleceu alguém Retomando, né? Faleceu alguém E eles iriam substituir por outra pessoa Antes de um ponto A Ah, eu não fiz ponto Eu fiz ponto Agora quem que nós Vamos pôr Vamos substituir Aí um deles falou Não me lembro agora Acho que foi Lineu Que falou assim Olha, eu vou pôr Arena Eu vou pôr Arena na minha lista E o Arena chegando no bar, cara Foi uma coisa que parece que foi combinada Mas não foi Aí o Arena falou O que foi aí, pô? Vocês falaram o meu nome aí Aí o Lineu e o Pedrão falaram assim Não, nós estamos pondo você na lista aqui Ele já sabia qual é a lista Ele falou Mas qual é o critério? Hahahaha